Boas pessoal, estamos aqui com um artista que conseguiu o seu nome através do Counter-Strike, se não me engano e mais tarde ficou Keynesh, correto? Exatamente Antes de mais, como é que correu isso aí? Sinceramente Porto? Acho que foi incrível, de dar uma cheia mesmo, também me dá uma cheia, foi uma cena incrível e fazia falta porque depois de dois anos de Covid estás a ver, tipo sentir através esta energia toda a energia do palco, a energia do público, a energia do backstage até, acho que foi incrível Sim, sem dúvida. Diz-me outra coisa, o instrumental que escolheste, se tivesses que escolher outro eu sei que havia muitos, houve mais algum que quando ouviste ficasse, hum, também curtias A história foi, o que és o meu nome, 47 vídeos e dos 47, eu no próprio dia comecei logo a fazer seleção que já sabia que iam ser 7, 15 ou 11, comecei a cortar, a cortar, a cortar até que ficaram 3 e após optei por aquele porque tinha tempos diferentes para rimar porque na altura não tinha rimado nunca nesses tempos e corti, senti-me desafiado Ok, e desses 3, havia algum que alguém escolheu para rimar? Eu acho que sim, mas sinceramente não me lembro das faixas, hum Hoje em dia eu já olho para as faixas sinceramente como as suas próprias faixas, estás a ver? Já não consigo imaginar os beats, já não me lembro Tá bem, e assim para terminar, uma música do Rap de Norte, as primeiras que tenhas ouvido que tenhas sentido imenso? São tantas, não é? São tantas, mas sei lá, opá, posso dizer, dilema a sonhar acordado não é das primeiras, mas foi uma música que me marcou Mano, há tantas há, sim, pode ser, tipo, ideal também, havia sons que eu usava como motivação para jogar basquete, porque na altura jogava basquete Mano, são muitas coisas, acho que estar a dar, assim, relevo a algumas quando são tantas é complicado Obrigadíssimo